Este problema caiu no vestibular da UFRJ de 2010 e após analisá-lo nós percebemos que trata-se de um problema envolvendo geradores e receptores. Temos uma fonte de 12 volts e uma outra fonte de 11 volts. A forma como o estudante ligou faz com que a corrente saindo do terminal de maior potencial, desta bateria então, vai chegar na outra bateria pelo terminal positivo. Sendo assim, esta primeira bateria está funcionando como se fosse um gerador e, portanto, aqui temos uma força eletromotriz. E esta outra bateria está funcionando como um receptor, pois a corrente chega no terminal positivo. Portanto, aqui temos uma força contra a eletromotriz. Assim, para responder a letra A, a corrente que passa no circuito vai ser igual a força eletromotriz menos a força contra a eletromotriz, dividido pela resistência total do circuito, que vai ser igual à soma das resistências internas. Então, isto aqui vai ser igual a, a força eletromotriz é igual a 12 menos a força contra a eletromotriz é igual a 11, dividido pela resistência total, que é 0,1 mais 0,1, portanto 0,2. Então, 12 menos 11 dividido por 0,2 vai ser igual a 5. Isto implica, então, que a corrente do circuito é igual a 5 amperes. A letra B pede que a gente determine qual a tensão entre os terminais A e B. Pede que a gente determine VA menos VB. Para encontrar VA menos VB, nós precisaremos estabelecer qual deverá ser o sentido de análise. Como ele pediu VA menos VB, se nós fizermos a análise a partir do gerador, a partir da bateria de cima, nossa análise deverá girar no sentido indo de A para B, de tal maneira que vamos encontrar quem é VA menos VB. Ao fazer isso, nós vamos, então, lembrar das regras que valem quando aplicamos a lei das malhas. Então, seguindo esse sentido de análise, saindo do terminal A, nós temos que VA menos VB vai ser igual a... A minha análise chega em uma fonte pelo terminal positivo, portanto, teremos 12. E depois passa por uma resistência, que é a resistência interna, de tal maneira que a análise está em um sentido, enquanto que a corrente passa em outro sentido. Portanto, eu devo escrever menos o valor da resistência, 0,1, vezes o valor da corrente que atravessa essa resistência. Sendo assim, então, vai ficar 12 menos 0,5, que é igual a 11,5 volts. Você poderia também optar por fazer esta análise a partir da bateria de baixo. Então, se ele quer saber quem é VA menos VB, você vai seguir o mesmo critério. VA menos VB vai ser igual a... Analisando a parte de baixo, nós temos, então, que a nossa análise chega em um terminal positivo, portanto, vai ser igual a 11. Depois, encontra uma resistência, que é a resistência interna, que está sendo atravessada pela corrente I. Neste caso, como a nossa análise está indo pela parte de baixo, a corrente terá o mesmo sentido da análise. Então, na hora de escrever, eu escrevo mais 0,1 vezes a corrente que atravessa, que é igual a 5. Isso vai dar igual a 11 mais 0,5, que é igual a 11,5 volts. Ou seja, analisando pela parte de cima ou pela parte de baixo, chegamos à mesma resposta, 11,5 volts. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL